Existem três categorias profissionais que trabalham com o desenho do espaço. Urbanistas, arquitetos e arquitetos paisagistas. Internacionalmente, são três categorias, mas são as profissões que trabalham com o desenho do espaço. Então, o arquiteto paisagista é o arquiteto que trabalha com os espaços abertos. Ele trabalha com o desenho dos espaços abertos. Ele não é um jardinista, certo? E, por isso, filiadas à IFLA, a ABAP é uma associação de arquitetos paisagistas. O canadense Peter Jacobs fez uma palestra na USP. Eu falei com a diretora e disse, olha, nós estamos recebendo uma pessoa que é uma iminência na área de ensino de arquitetura paisagística. Eu acho que seria interessante se a gente pudesse reunir aqui os professores de paisagismo das escolas de arquitetura. E aí, nós fizemos o convite para as faculdades e conseguimos fazer esse encontro na USP, que foi a primeira vez. E o professor Peter Jacobs, ele dizia, mas vocês não têm escola de arquitetura paisagística? E eu digo, não tem, não dá para fazer, não temos ainda o campo. Quando ele chegou e tinha aquele anfiteatro todo cheio de gente, ele começou a perguntar um por um quem era. Então, eu fiz o professor da Bahia, professor, fiz o doutorado nos Estados Unidos, enfim, nós ficamos sabendo que nós temos corpo de idade, foi muito importante e tal. Então, quando estava acabando essa reunião, eu fiz um apelo para os participantes, que não se dissolvesse aquela reunião, antes de eles marcarem uma nova reunião de professores, que era muito importante que se fizesse isso. E aí nasceu o NPR, o Encontro Nacional de Professores de Paisagismo. Professores de Paisagismo e de Escolas de Arquitetura, desculpa. Que até hoje, anualmente, eles se encontram com nós. E aí houve a consolidação da Bahia.